Cuida, cuida meus parceiros, bora, bora meus parceirinhos aí Mais uma caçadinha aí meus parceiros, um resultado bom Estamos em clima de São João né, hoje 24 de junho Espero que vocês tenham passado o São João bem aí Eu passei em casa mesmo meus parceiros Com a família, redor da fogueira, assando um milhozinho né É isso aí, vamos que vamos, olha O resultado foi isso aí da caçadinha hoje É, não quis abater muito, eu vi outros entendeu E vi várias mocó, dando de mamar também, não abati Acho que eu vou botar um vídeo pra vocês verem aí Olha aí ó, sim, olha com quem eu tô aí hoje, com a caôte viu A espingardinha lá da coroinha furada Aí a coroinha começou a rachar demais meus parceiros Aí eu coloquei o cano na espingarda maior que eu tava com ela Eu tô com ela né, olha aí ó Os parceiros que conhecem aí é ela viu Aí ó Chama que eu tô por cá, olha aí ó Tem uma saudinha aqui que eu não Que eu não dei acabamento ainda O importante é a bondade Cuida, cuida Vamos pegar a descenda agora pra casa Olha meus parceiros, o vídeo aí ficou bom aí Se vocês tiver algum tempo de assistir o vídeo completo aí Pode assistir que a aventura aí foi top É, os vídeos Tem uma mochão dos abates aí, beleza Eu filmei hoje, viu Fiz uma adaptadorzinha aqui ó De madeira aqui pra Você apontar o celular aqui Puxa pra aqui, bota aqui a liga, tchau Olha Tem um vídeo aí dos abates aí, foi show viu Uma coisa, uma marcha aí ó Cuida Cuida que eu tô por cá Deus abençoe Segue o caceteiro aí Se inscreve no canal Que eu vou retribuir da mesma forma, beleza Se puder assistir o vídeo completo aí Eu vou agradecer aí, beleza E é nóis A aventura foi boa aí Se tiverem tempo de assistir o vídeo completo Pra assistir aqui Vai ser show Eita Buzeram aí ó Terminou a safra né Ela chega na época do verão Cair na folha aí agora Cuida que O verão tá chegando Olha aí ó Valeu Deus abençoe Tamo junto Bora, bora Tchau 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 E aí 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 E aí